da Copa do Mundo de Tênis Feminino, a Biridin King Cup. As brasileiras conseguiram a classificação depois de vencerem a Argentina no último fim de semana na Casa das Hermanas. E agora se preparam para enfrentar a Alemanha. O confronto será nos dias 14 e 15 de abril, fora de casa. E para saber mais dessa grande conquista do tênis feminino brasileiro, vamos conversar agora com a Roberta Burzagli, capitã da Seleção Brasileira de Tênis Feminino na Biridin King Cup. Tudo bem, Roberta? Obrigada por nos atender aqui na Band News FM. Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui na Band News FM. Muito obrigada pelo convite. O prazer é nosso, Roberta. E eu queria começar essa entrevista perguntando para você desse último fim de semana, desse confronto contra a Argentina, fora de casa, com torcida contra, como que você lidou com as emoções aí? Como que você trabalhou com a equipe para conseguir esse grande resultado? Pois é, então, foi um confronto muito difícil, né? Contra a Argentina, sempre tem uma rivalidade, né? E no tênis não é diferente. E, claro, acho que todo mundo, tanto as argentinas como nós, toda a equipe estava um pouco tensa, porque íamos jogar na Argentina, né? Elas que escolheram o solo, né? A quadra, a quadra de Saibro. E com a torcida contra. E a última vez que havíamos jogado contra a Argentina, havíamos ganhado super duro. Foram 11 horas de confronto. Então, a gente estava esperando realmente um confronto bem difícil, bem disputado. E, assim, a gente teve que ter muita união, né? Uma energia, assim, muito positiva. Tentando focar mesmo no jogo, né? Na tática de cada jogo. Tentando colocar as atletas focadas mais nesse aspecto, né? Pra não deixar levar por causa da torcida ou por causa da tática das adversárias. E também tentaram mudar as jogadoras, né? Do confronto em última hora. Então, assim, foi um confronto bem difícil emocionalmente. Mas, graças a Deus, a gente, unidos ali, a gente estava muito unido. A gente conseguiu sair com essa vitória. É, e essa união a gente percebe bastante, né, Roberta? No tênis feminino aqui do Brasil. Não necessariamente outros países têm essa união. Às vezes tem uma jogadora briga com a outra e tal. Não parece ser o que acontece por aqui, né? Esse também é um desafio pra você lidar com egos, né? É um esporte que, ao longo de praticamente todo ano, ele é individual, né? As meninas jogam por elas mesmas. Como que você trabalha essa conversa, assim, com elas? Sim, é verdade. As outras equipes, a maioria não apresenta, assim, uma união como a nossa, né? Eu acho que parte, lógico, por cada uma delas. Elas entendem muito bem, assim, essa filosofia, né, da união. Mas também, como você mesmo disse, é um esporte individual. Elas estão muito acostumadas a jogar por elas. E o que eu tento frisar bastante é que nessa competição, como é a única do ano por equipe, a gente tem que aproveitar as características da equipe, né? E não, vou dizer, por outra forma. Então, acho que tudo isso, elas também são, assim, boas pessoas. Elas, a Bia é incrível, a Laura, a Carol, a Ingrid, a Luísa. Elas todas, assim, elas formam uma equipe muito positiva. A gente também tinha, dessa vez, duas jogadoras juvenis integrando a equipe. Elas foram ótimas, ajudaram nos treinos. Foi uma experiência muito boa pra elas, foi a Olivia Carneiro e a Gabriela Félix. E junto com a equipe técnica também, né? Acho que estava muito harmonioso e isso, com certeza, fez a diferença. E você citou aí a Bia, a Laura, a Luísa, a Ingrid, a Carol, né? O Brasil que, no ano passado, ganhou, pela primeira vez, uma medalha olímpica no tênis, né? Com a Luísa Stefani e a Laura Pigossi. Agora tem a Bia entre as 15 melhores do mundo, em simples, em duplas também, vindo muito bem, né? A Ingrid agora se dedicando mais ao circuito de duplas, também com um ranking bacana. Você vê o Brasil podendo aí se inserir, talvez, entre os favoritos aí na Billie Jean King Cup pro ano que vem? É, então, assim, não quero dizer muito com o favorito. Lógico que eu vejo, assim, o nível das nossas jogadoras tem aumentado muito. E isso faz com que elas tragam também outras, né? As jogadoras mais novas, as que estão mais abaixo de ranking, elas acabam acreditando. Mas elas também podem chegar. Agora, sim, eu acho que a nossa equipe é uma equipe que hoje é forte. Acho que tem singlistas boas, né? A Bia aí é entre as 15 melhores do mundo e também tem uma dupla muito boa, uma ou duas ou três, porque temos aí várias combinações de duplas que podem ser usadas. Então, sim, eu acho que o Brasil, sim, é uma equipe perigosa. E eu esqueci de citar a Carol Meligene, que também esse ano jogou os Grandes Slans aí pela primeira vez. Também vem muito forte, né? No circuito profissional. Isso, exatamente. A Carol vem aí, ela tem apostado em torneios grandes. Ela está almejando aí umas coisas mais altas, né? O que é muito bom. Acho que o nível de tênis dela melhorou muito aí nos últimos anos. Então, acho que todas elas estão com um pensamento positivo, alto e só tendo a crescer. E no seu cardápio aí, então, Roberto, você tem um problema que todo técnico gosta, todo capitão, que é de ter bons jogadores à sua disposição, né? Como é que está as conversas para elas atuarem nesse confronto contra a Alemanha no ano que vem? Você já tem o aval delas para participar? Você está negociando? Como é que está essa parte agora? Então, ainda não, né? A gente normalmente acaba convocando a equipe mais ou menos um mês e meio antes. E aí também depende do momento de cada uma, né? Lógico, momento técnico, momento físico. Então, a gente tem que deixar isso um pouco mais para frente, falando de convocação. E também esperar o que a Alemanha vai oferecer, com quais jogadoras elas vão jogar aquele confronto, porque muda muito, né? Lógico, em cada esporte, em todos os esportes é assim. Cada jogador tem o seu calendário e podem acontecer coisas boas ou ruins. Espero que aconteçam só boas. Mas, então, a gente tem que esperar um pouco mais para fazer essa convocação, pois o jogo vai ser só em abril, né? 14 e 15 de abril de 2023. Isso. E ainda em relação à Alemanha, você já começa a estudar as adversárias? Já vai assistindo jogos de tenistas alemãs? Como é que é esse processo? Ah, claro, com certeza. A gente, tanto eu quanto a equipe técnica, a gente vai ficar com um olho nas adversárias, né? A gente viu que agora, nessa Fed Cup aí, aliás, na Billie Jean King Cup aí passada, eles jogaram com duas jogadoras que não foram, a número 1 e número 2. Então, cada equipe, lógico, tem as jogadoras que têm a preferência para jogar, mas é o que eu disse, dependendo da forma física e do momento de cada jogadora, eles vão, de repente, colocar uma outra jogadora, né? Uma que esteja mais abaixo. Por exemplo, a Pektovic, ela é uma jogadora que já foi top 100, foi uma jogadora muito boa. Hoje, ela está no ranking bem abaixo, lá para baixo. Então, pode ser que ela está 140 no ranking. Então, pode ser que ela melhore, pode ser que ela vá jogar aquele encontro. Então, a gente tem que estudar uma a uma, mesmo que elas estejam com um ranking mais abaixo. Acho que a gente tem que já ficar assistindo os jogos delas e estudar as jogadoras. Certo. E ainda em relação ao ano que vem, Roberto, o que você espera do tênis feminino brasileiro como um todo, né? Qual que é a sua expectativa das meninas aí no circuito profissional mesmo? O que você vê para o ano que vem? Então, acho que o tênis feminino brasileiro está num momento muito bom. Eu acho que só tende, assim, a melhorar, assim. Eu espero, nós que trabalhamos com tênis feminino, esperamos. E eu acho que elas todas são muito profissionais, muito responsáveis, estão focadas. E todas elas só têm...